Deputado João Fernando Sr. Presidente, povo brasileiro, quero repercutir na tarde de hoje uma decisão do Tribunal de Contas da União na reunião do Pleno desta tarde de maneira cautelar conceder a medida cautelar que foi impetrada pelo Ministério Público através do Procurador Marínios Máximo em relação à manutenção da parceria de desenvolvimento produtiva entre a empresa pública de hemoderivados, a Hemobras e a empresa Chaire a decisão do TCU determina que o Ministério da Saúde cumpra essa parceria e garanta o abastecimento de mais de 5.700 pacientes de hemofilia no nosso país que dependem diretamente da medicação do recombinante fator 8 isso é uma vitória dos pacientes de hemofilia mas sobretudo da bancada pernambucana para concluir, Sr. Presidente de todos aqueles que defendem esses pacientes visando a sua melhor qualidade de vida e também a consolidação do polo de hemoderivados na cidade de Goiânia, na divisa do estado de Pernambuco com a Paraíba portanto, eu quero saudar, enaltecer e agradecer a sábia decisão do Tribunal de Contas da União que determina que o Ministério da Saúde continue a encomendar os medicamentos para garantir o abastecimento no ano de 2018 já que esses pacientes sofrem dessa doença e precisam dessa medicação para melhorar sua qualidade de vida